Prefeita pra chegar, batalha da aldeia, e na moral diretamente de SP, vem geral assim ó Uou, 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 uou Roda com o alto, batalha do tanque, o que vocês querem ver? Sank! Então cê pode parar, cabeça vai rolar, porque é o que veio da aldeia pra te exterminar Esse aqui é o albirante, eu sou o atirante, por isso que eu te mato e você cai aqui nesse instante Tá vendo? Então entende mano, trocadilho, que eu sigo na fita, batalha do perdido, cê sabe que eu não vou dar milho É foda, e não vai ter BO, eu vim de SP, vou matar o talarico da minha vó É foda, então moleque ainda, que eu vou seguir pesado, eu morri mano, mano, então vai dar pra escola É foda, cê sabe sem vacilo, se tu estourar no rap, só vai fazer show no razinho Então por isso que aqui você não vai vingar, que eu tô bem mais pesado mano, e vou descolachar É foda, cê não entendeu, cê rima mal, e ainda bem que o cabelo que a vaca lampeu Aí é foda tio, aqui é incomum, eu mando meu freestyle e você é H1N1 Cê sabe que eu sigo bem incrível, eu vim de SP e já vi muito bem a diferença de nível Primeiro round, direito de resposta, emissão mirante 45 segundos Valor de batalha do tanque, aí Aí Esses bichos de coisa são grande a fã Vou pedir só pra que tá rolando, pra pra gente dar uma imagem 5, 6, 7, 2, 1, 2, 3 Batalha do tanque, o que vocês querem ver? Sangue! Roda cultural, batalha do tanque, o que vocês querem ver? Sangue! Cê vem de SP nesse embalo, bem-vindo a São Gonçalho Vai voltar a levar porrada pra São Paulo Então cê sabe que eu vou fazendo free Você falou de nível, agora você vai cair Porque cê sabe que eu sou underground E eu provei que no seu nível, sem rimar, aqui foi somente uma fraude Você já vê isso? Que eu faço aquilo improvisado Cê é o crau que dá aldeia, seu terror tá do meu lado Só que cê sabe que eu tenho pederastia Cê vai apanhar longe mais do que apanhar palhinha Porque cê sabe mano, eu puxo na sessão Você falou de avô, não prestalha que tronco não Você falou de avô, eu faço sem caô Você veio de São Paulo, porque cê é só perdedor Você sabe o trocadilho que eu faço agora Como é que no freestyle, mano, atualmente ia embora Por isso, eu faço no freestyle, a rua é nóis Você é o crau que vai fazer crau que quebra igual uma nóis Segundo round, mais 45 segundos, MC Almirante Aí, 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 aí Aí Pega que eu faço freestyle, levo aqui na R.A.P. Já fio é feio de São Gonçalo, cê é feio de SP Porque sabe mesmo assim, eu puxo o draculão Eu vou puxar contigo agora na improvisação Cê é o crau que, cê é o crau que, olha só que coisa feia Veio no tanque pra quê? Cê vai perder, volta pra aldeia Cê tá de sacanagem, como é que é o conteúdo? Então cê vê que eu faço no freestyle com estudo Cê vai voltar pra aldeia, meu mano, mó viagem Aldeia que tem que ir em Almirante, já é a R.A.P. Cê tá de sacanagem, você não entende isso Como é que eu faço no freestyle aqui no compromisso? Porque cê sabe, mano, que você tá fudido Bateu de frente, bota Almirante, até inimigo Porque cê sabe que eu tô tranquilão Que adianta você ser atirante Se tu não tem nem precisão O que é ganado e o que é que você não entende Como é que no freestyle agora eu prego na tua mente Como é que eu faço aqui nessa sessão Eu puxo meu freestyle pra cê vê que eu faço a minha condição Como é que eu faço agora? Sabe, causa o seu fim Cê vai ser que nem Naruto Vai ser o eterno genin Segundo round Direto de resposta MC Crown 45 Aí Falou de Hokage ou Skulacho Cê tá ligado que nessa eu te rebaixo Cê vai sair fritado Igual o Nacho Cê é raposa de nove rabos Um rabo pra cada macho Só se for Cê tá ligado sem caô Cê sabe que eu sigo E pro topo eu vou Falou que eu sou feio Melhor do que ser escroto Você é feio Rima mal Chupa o pau do vão dos outros Então eu sigo lá Cê sabe, sem melhor Eu sigo nessa fita Mano, pra dar o meu melhor Falou dali, ó Eu assumo Ela é o meu terror Mas pelo visto Esse é o seu sonho de consumo Tá vendo Então não é que olha o que eu te digo Eu sigo nessa porra E sua cara eu divido Mas cuidado Com ela Viu Porque senão O cu de alicate rouca Seu pilau de fio Tá vendo Então eu sou um otário Eu sigo nessa puta Pra bagulhar Eu se preparo Tá vendo Então eu vou te contar Eu posso vir de SP Onde tiver mais Que encaixa Vai ser meu lugar Porra Que isso Marinho pra batalha Almirante Versus Kralke Kralke versus Almirante Barulho Quem nessa batalha preferiu Arrime o freestyle No mano Kralke M.C. Almirante Almirante Kralke 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 Kralke